E aí família, tudo verde? Bom gente, eu vou trazer nesse vídeo aqui informações importantes e também vou falar aí sobre a perseguição da imprensa no Palmeiras, né? Depois fala que o palmeirense que tem mania de perseguição, mas assistam esse vídeo até o final aqui pra vocês entenderem. Também tem informações novas sobre o Hulk e também jogadores voltando aí pra reforçar o Palmeiras, beleza? Eu vou deixar um recadinho aqui, muito importante e já volto pra trazer as últimas do verdão. E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo. Você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não acho que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente. Se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais e vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tenha acesso também ao suporte da Binomo baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. Bom, gente, voltei aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação que eu tô sempre aqui atualizando vocês sobre o Palmeiras. Já vou começar falando logo sobre o Hulk pra gente já se livrar dessa bucha. Depois a gente fala da imprensa, de jogadores. Assistam o vídeo até o final que é muito importante, tá bom? Sobre o Hulk, gente, saiu a nova aí ontem, né? Que o Porto também estaria interessado no Hulk. E eu sempre falei aqui nos vídeos, né, que 90% de certeza o Hulk vestiria a camisa do Palmeiras. Por que eu sempre falei isso? Porque o Hulk sempre deixou claro o amor, né, o amor, entre aspas, que ele tem pelo Palmeiras, que é palmeirense. E que também o dinheiro pra ele não importava tanto. Até porque, gente, o Hulk é um jogador milionário já. Ele não precisa de dinheiro. É que assim, né, fala isso, mas se aparece um caminhão aí o amor pela camisa já era, né, já passou. Pô, vou pensar aqui na grana. Se ele quiser jogar no Palmeiras, ele sim, ele pode jogar no Palmeiras. Ele tem condições de jogar no Palmeiras. Ele não precisa ganhar mais 3 milhões por mês. E a última que saiu ontem é que a Leila, né, estaria interessada em bancar o salário dele. Condições pra isso, ela tem. Eu só não sei como ficaria isso com o Palmeiras. Se lá na frente o Palmeiras teria que pagar, seria uma outra dívida com ela. Não sei, gente. Pra mim vai muito da vontade do Hulk. Se ele quiser mesmo vestir a camisa do Palmeiras, não interessa o quanto o Porto vai querer pagar por ele. Ele vai vir aqui e vai jogar pelo Palmeiras. Quer saber, Dilma? Eu absolutamente cansei de falar desse assunto. Podem me cobrar aqui se eu trazer outro vídeo especulando sobre... Ah, Hulk agora vai assinar ou não vai? Gente, eu volto a gravar sobre o Hulk se eu tiver a 100% de certeza que ele tá na mesa assinando ali com o Palmeiras. Caso ao contrário, eu não trago mais esse assunto porque eu cansei. Porque nenhum jogador é maior que o Palmeiras. Isso eu já falei um monte de vezes. Queria sim o Hulk no Palmeiras. É um sonho de 4 anos aqui. Eu vou fazer 5 anos no canal e eu sempre falei que eu queria o Hulk aqui no Palmeiras. Todo ano vira novela e essa novela nunca tem fim. Eu acho que se ele não vestir a camisa do Palmeiras agora, nem precisa vir mais. Cansei de falar sobre esse assunto. Não tem que ficar esperando o jogador também, sabe? E é minha opinião sobre isso. Então assim, a possibilidade que tinha dele vir do Palmeiras cai pra 50% ou até 40% porque agora tem mais um outro clube na briga que com certeza vai pagar muito mais por ele. Aí vamos ver se o que vale mesmo é o amor à camisa ou se o que vale é a grana. Eu fico com a segunda opção. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto porque a torcida é bem dividida quando a gente fala de Hulk. E vamos aqui pro segundo assunto que é sobre a imprensa, né? Que eu falei pra vocês aí que era importante. Porque assim, gente, acreditem ou não, a imprensa está taxando o Palmeiras, né? Está culpando o Palmeiras, está com raiva, puto com o Palmeiras. Por que o Palmeiras não está pedindo adiamento da partida? Por que o Palmeiras está com 19 jogadores com Covid, né? Agora foi diagnosticado com Covid o William, o Veiga, o Aníbal. Teve mais alguns aí que foram... Ah, o Breno Lopes também. Enfim, então o Palmeiras está com surto de Covid aqui, né? E o Palmeiras mesmo assim quer jogar. E o Palmeiras está errado, gente? A imprensa está com raiva porque o Palmeiras está seguindo os protocolos. Eu acho engraçado que quando quis a volta do futebol, quando todo mundo sentou pra discutir como seria feito, né? Todo mundo assinou o mesmo termo, todo mundo concordou que se tivesse jogadores disponíveis teriam que jogar a partida, agora precisa pedir o adiamento, gente? O Palmeiras está fazendo o correto. Quando teve aquele surto no Flamengo, que o Flamengo ia jogar contra o Palmeiras, eu fui contra o adiamento da partida, disse que o Flamengo teria que jogar com sub-12, sub-11, e eu digo a mesma coisa pro Palmeiras hoje. Não interessa se vai jogar Libertadores, se vai jogar Copa do Brasil, o que vai jogar? Se vai jogar contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o São Paulo, o time que vai pegar tem que jogar. Todo mundo assinou o mesmo termo, todo mundo concordou com tudo, quiseram voltar com o futebol, beleza, agora tem que arcar com as consequências. Infelizmente, isso era um risco que todos correriam, né? Todos, todos os clubes. E assim, não é só no Palmeiras pra ter esse surto, parece com o Atlético também, vários e vários times estão passando por esse surto junto. E tem que colocar os jogadores, né? A não ser que não tenha, aí é diferente. Mas enquanto tiver que subir da base, inclusive o Marcelinho no outro jogo até entrou, acredito que será titular no próximo jogo. Gente, desculpa o barulho, sábado de manhã aqui é isso aqui. Mas temos a volta do Luan, do Gabriel Menino, o Gabriel Menino que o professor pode usar ele aí como meia, né? Ali junto com o Patrick de Paula, que o Patrick de Paula tá bem. Pode usar bem... é de saúde. Pode usar o Gabriel Menino de lateral direito também. E o Esteves também está disponível pra jogar. Acredito que pode até ser o lateral esquerdo do Palmeiras. Eu falei que tem a volta do Luan também, né? E é isso, a gente vai com o que a gente tem. Fazer o quê? O que não pode acontecer é fingir que não tem um protocolo, que não tem que seguir o correto, né? E pedir a anulação da partida, porque senão vai virar uma bagunça e aí não vai ter campeonato pra nenhum, nem pro outro, né? Então é isso, a imprensa tá brava com o Palmeiras, porque o Palmeiras tá fazendo certo. Depois fala que palmeirense que tem mania de perseguição, né? A culpa é do palmeirense aqui, não é da imprensa que fala abobrinha. Infelizmente, o Rafael Veiga, que vinha numa sequência muito boa no Palmeiras, é um dos que está infectado também. Mas, gente, como eu falei e repito, não tem o que fazer, né? É triste a parte boa, que a maioria dos jogadores são assintomáticos. Parece que o único ali que tá um pouquinho piorzinho é o Scarpa, que segundo a diretoria do Palmeiras, pegou pela segunda vez. Então, é tudo muito novo, né? Uns dizem que fica imune, outros dizem que tem a probabilidade de pegar uma, duas vezes. Não sei mais de nada. E o Scarpa, que tá em recuperação também, não foi internado nem nada. Mas, eu falei um pouquinho sobre o Rafael Veiga no último vídeo que eu fiz. Eu vou deixar aqui no card, se você não assistiu, assista. Lembrando que hoje tem jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, às 9 horas da noite. Acabou o jogo, corram aqui pro canal, que eu sempre faço pós-jogo pra vocês. Gente, eu esqueci de avisar pra vocês também que a partir do dia 1 de dezembro, ao dia 15 de janeiro, vai acontecer uma maratona aí, né? Na Binomo. E durante esse período de promoção, você pode fazer o máximo de negócios possíveis. Em uma conta demo, real, ou até mesmo um torneio. O trader com mais negócios, né? Do dia 1 de dezembro ao dia 15 de janeiro, receberá 100 dólares. Gente, dólares, multiplica isso pro real pra vocês verem. E de 2.500 dólares a 10.000 dólares, se estiver usando uma conta real. Então, venham fazer parte aí da maratona da Binomo. Não esqueçam de seguir eles no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, beleza? Então, eu finalizo o vídeo por aqui. Eu queria atualizar vocês sobre as últimas do Palmeiras, reforçar que hoje tem jogo, que hoje tem pós-jogo também. Aguardo vocês aí às 11h30, quase meia-noite aqui, pra comentar sobre essa partida, né? Com o Palmeiras com tantos desfalcos. Mas, vamos lá, vamos buscar mais 3 pontos, porque podemos sonhar ainda com o Campeonato Brasileiro. Deixa o like, se inscreva no canal, me sigam nas redes sociais que tá aqui embaixo, tá? Sempre tô postando lá meu dia a dia, principalmente no Instagram. É isso, torcedor. É muito importante o comentário de vocês. Obrigada por ter ficado comigo até o final. A gente se vê aí. Até mais. E avante. Valeu.